Fala meu povo, meu povo, hoje Pedro, nesse exato momento, trouxe vocês aqui ó galera, nessa belíssima praia, nesse belíssimo cartão portal meu povo, a gente aqui se encontra meu povo, pra vocês assim que não devem ter noção, a gente se encontra aqui na igrejinha de boa viagem meu povo, estamos aqui na igrejinha de boa viagem, mas o que Pedro, eu vim a te fazer aí na praia, primeiramente eu vou falar com vocês, meu povo, desde já peço pra vocês que se inscrevam, compartilhem, deixem o like no vídeo, mas eu vim falar pra vocês hoje, hoje choveu muito aqui em Recife meu povo, então eu disse de trazer vocês aqui, pra que vocês venham se ver como é que tá a praia de boa viagem, então vamos lá pro vídeo, vamos dar uma volta, vamos ver como é que tá a praia de boa viagem, ver se tem muita gente, ver se não tem, então desde já meu povo, vamos pro vídeo, vamos dar uma volta galera, aqui na praia de boa viagem, vamos desfrutar desse cartão portal, um do cartão portal mais famoso daqui de Recife, Recife eu falo meu povo, quando eu falo de Recife, eu falo especificamente da capital, Recife, então daqui de Recife, é a praia mais cobiçada, praia mais charmosa daqui meu povo, e a outra é a mais conhecida, mas eu quero falar também meu povo, desse dia, hoje meu povo, de ontem pra hoje, choveu muito, em Recife, só pra vocês terem ideia, tava aparecendo que praticamente o mundo ia se acabar meu povo, e foi Pedro, choveu tanto assim, choveu demais galera, então, eu vou trazer vocês aqui, só pra gente ver, como é a praia de boa viagem, especificamente, a um dia de chuva galera, como é que é, após um temporal de chuva muito forte, então meu povo, desde já, vamos embora, pra vocês virem conhecendo a praia de boa viagem, lembrando a vocês, que aqui, é acostumado ter bastante gente, meu povo, assim, entre sábado e domingo, tem muita gente galera, mas assim, todo dia, se a gente passar por aqui, sem ser um dia de chuva, geralmente, a gente vai pegar muita gente aqui na beira da praia, e hoje, porque choveu muito aqui em Recife, especificamente galera, a praia praticamente, não tem ninguém, meu povo, é mesmo Pedro, não tem ninguém galera, então, meio que as turmas, não sei, ô Pedro, mas vou, tu acha que é por conta do frio? Não, meu povo, não é por conta do frio não, porque eu já me acordei já cedo, já fiz, é, diversos conteúdos aí pra vocês, assim, relevantes em termos de, vídeo, é, em termos de chuva, de enchente, então, né, tá quente galera, mesmo você tá vendo assim, o tempo desse jeito, mas tá abafado, meu povo, porque aqui é nordeste, então, por ser nordeste, galera, aqui fica muito, aqui é quente, então, você vê, ó, pra tu ter ideia, não tem nem, não tem nem, os, os, as pessoas que vendem bebida, galera, agora, agora, sobre isso aí também, eu quero te deixar uma reflexão, meu povo, sobre isso, essa situação que a gente tá vendo, de não ver ninguém na praia, isso aqui, meu povo, vou falar uma coisa pra vocês, vocês já imaginam, já imagina, ou já imaginaria, morar tipo num canto, meu povo, que você não vê ninguém, é praticamente, o que, a sensação que a gente tá tendo aqui agora, galera, a gente, estamos vivendo isso aqui agora, como se a gente estivesse num canto, galera, vou falar, tipo assim, um país, ou uma cidade, que a gente não visse ninguém na rua, meu povo, porque se você olhar direitinho, mesmo as pessoas não tomando banho da praia, mas praticamente, meu povo, o correto, era pra ter, às vezes, as pessoas caminhando, fazendo algum tipo de exercício físico, e isso, a gente não tá vendo, galera, então, assim, eu fico assim, tipo, imaginando como seria o mundo, meu povo, sem a população, galera, sem a população, assim, você vendo as pessoas indo e vindo, então, pra mim, no meu ponto de vista, a sensação que eu tô tendo aqui, é exatamente essa, meu povo, é como se a gente estivesse num, numa cidade que não tivesse ninguém, galera, então, é uma sensação que eu não queria, e não quero passar por isso nunca, então, meu povo, a praia de boa viagem tá desse jeito que vocês estão vendo, assim, assim, meu povo, tem pouca gente mesmo, se eu for contar aqui de dedo, eu vou contar aqui umas dez pessoas, só pra vocês terem ideia, umas dez pessoas, a gente ainda consegue, assim, ver aqui na praia caminhando, se a gente botar a câmera pra cá, você não consegue ver ninguém, meu povo, ali na, ali na, na parte de baixo ali, ó, e é, Pedro, é, Pedro, é verdade, meu povo, olha, a gente não consegue ver ninguém, tem ninguém não, meu povo, na praia não tem ninguém, só tem nóis, galera, só tem nóis na praia, e tu tá fazendo o que aí? É porque eu quero trazer pra vocês aqui, pra vocês verem uma experiência que vocês nunca tinham visto aqui no canal Coisa de Recife, que é exatamente essa, meu povo, através de um dia após a chuva, como que seria a praia de boa viagem, a praia de boa viagem é tipo tá nesse exato momento, só pra vocês terem ideia, bom dia, está como se fosse uma, uma praia deserta, uma praia fantasma, você já viu uma praia, assim, que você quase não vê, é, é, ninguém andando, meu povo, é exatamente que você está vendo isso aqui agora, e outra, eu só vi essa reação, assim, da praia desse jeito, meu povo, na época, bom dia, senhoras, na época, meu povo, só pra vocês entenderem, na época que a gente tinha que usar máscara, então já faz já uns anos, meu povo, e eu não vejo a praia desse jeito, meu povo, então, assim, é uma coisa assim que você fica assim, até se lamentando, já pensou a praia sem banhista, uma praia sem deserta, praticamente, galera, essa praia não ia ter significado de nada, como nesse exato momento, ó, a praia de boa viagem, nesse exato momento, não tá tendo significância de nada, porque a beleza da praia, galera, muitas das vezes as pessoas pensam que a beleza da praia é só a praia em si, meu povo, não, meu povo, a beleza de uma praia, é, se justifica também nas pessoas, nas população, você já pensou de passar assim, numa praia, embora que ela seja a praia mais belíssima que for, mas se ela não tiver movimento de ninguém, meu povo, aquela praia fica praticamente ofuscada, e exatamente isso que é a praia de boa viagem, nesse exato momento, tá, está, meu povo, tá uma praia que é belíssima, mas nesse exato momento, ela se encontra ofuscada, essa aqui é a pura realidade, meu povo, e o canal Coisa de Recife, galera, é isso aí, meu povo, Pedro, Pedro é uma pessoa muito sincera, meu povo, e muito realista, galera, Pedro, elogia demais tudo que é dele, meu povo, mas assim, eu não tô, é, desconstruindo a beleza que eu falo daqui da minha praia, não, galera, eu tô falando assim, meu povo, em termo, em termo de quê, Pedro, em termo de você chegar assim na praia e ver a praia desse jeito que você está vendo, ó, praticamente a praia se encontra sem ninguém, meu povo, então, é muito triste ver a praia de boa viagem, desse jeito que tá, e se você olhar, meu povo, você não vê ninguém mesmo, ó, tá vendo, e o dia hoje tá desse jeito, ó, branco, 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 meu povo, não tem uma nuvem de sol, galera, não tem uma nuvem de sol, e se eu andar ali pra praia, galera, eu não vou descer ali pra praia, só por uma questão de seguinte, a maré tá cheia, meu povo, então, areia ali não tem como a gente andar de bicicleta, mas, com respeito e por vocês, ali na frente, mas eu vou descer, embora que eu não queria, mas ali por vocês, ali eu vou descer, galera, pra vocês verem, tá vendo, meu povo, agora que a turma tá assim, tipo, aparecendo, mas quando eu subi pra lá, lá, meu povo, eu não vi ninguém, galera, e chega, deu um dó, meu povo, eu perguntei pra mim mesmo, o que é que aconteceu, será que o dia do arraba, o dia do arrebatamento chegou e eu não fui, galera, então, foi a sensação que eu tive, vou descer ali na frente, mas, vou só aqui, um período aqui, só pra vocês verem um pouco aqui, o calçadão, depois a gente desce, galera, depois a gente desce, pra vocês verem mais ali, um pouco da praia, meu povo, então, tem muita coisa ali pra vocês verem ainda, bastante coisa mesmo, galera, pra vocês verem da praia de boa viagem, e a praia tá assim, meu povo, a praia tá desse jeito que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo, as pessoas ficam perguntando a mim, ó Pedro, minha morte de tubarão, meu povo, como é que eu vou mostrar o tubarão ali a vocês, meu povo, é muito difícil a gente chegar aqui e ver algum tubarão, é muito difícil, meu povo, aí você vai perguntar assim a mim, bom dia, meu amigo, aí você vai perguntar assim a mim, e tem, Pedro, eu vou falar pra vocês que aí, aí é o berço, meu povo, aí é o berço do tubarão, mas assim, pra gente ver, só vê mais impiedade, galera, e outra, tem que ter muita sorte, meu povo, aí vocês devem estar me perguntando, por que, Pedro, tem que ter sorte, por que, Pedro? Por que, meu povo, é assim não, a gente tem que esperar ele subir pra superfície, ele, de repente, ele sobe, ó galera, pra superfície, aí se a gente tiver uma oportunidade, a gente vê, galera, vou descer aqui por vocês, por vocês e pra vocês, tá vendo, meu povo, vê que dó, que dó de ver nossa prainha assim, ô Pedro, boa viagem tá assim por quê, Pedro? Não, não, meu povo, não tem nada a ver com nada não, não tem nada a ver com nada, apenas porque choveu muito aqui em Recife, e as pessoas meio que, eu vou pra praia nada, vou ficar aqui debaixo do meu edredom, então tudo debaixo do edredom, galera, tá vendo, assim, eu sinto falta das pessoas, das pessoas na praia, meu povo, tu sinto, Pedro? É claro, você tá doido numa praia sem movimento de pessoas, que praia, é a praia, é a praia deserta, hein, e essa praia aqui é movimentada, galera, então eu sinto falta assim, ó, se a gente for parar, você não vê nada, meu povo, povo, não tem nada ali pra mostrar pra vocês, ó, mas tem sim, meu povo, tem essa beleza aqui, ó, essa beleza aqui tem, meu povo, então, a praia não pode ter ninguém, meu povo, mas quanto tiver aí, ó, essas ondas aí batendo, pulsando, tem sim, meu povo, então, eu só quis deixar aí vocês nos comentários, pra ver o que vocês iam comentar sobre a praia, meu povo, povo, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meu povo, tudo isso aqui tem significância, galera, tudo isso aqui tem significância, porque isso aqui o criador deixou pra gente, ó, meu povo, olha, isso aqui é da gente, aqui a gente não paga pra tá aqui não, galera, paga não, Pedro, paga não, meu povo, então, isso aqui, tudo isso aqui tem significância, galera, isso aqui tem tudo essa beleza, beleza? A praia de boa viagem é linda, meu povo, só queria deixar aí vocês no comentário aí, pra ver o que vocês iam falar aí do comentário, galera, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, meu povo, não é só a praia através de gente não, que a praia é bonita não, galera, porque se vocês olharem, meu povo, aqui, ó, o em volta da praia, o em volta, tem muita coisa belíssima pra vocês admirarem, galera, tá vendo? Ô, Pedro, mas só isso, Pedro, só isso? Eu só tô falando, isso aqui é, isso aqui é uma das décimas coisas importantes pra vocês admirarem, e o que é a primeira, Pedro? A primeira? A primeira é isso aqui, ó, meu povo, olha, esse oceano aí, ó, maravilhoso, que nos proporciona essa beleza, aí vem muitas pessoas, tá aperreado, tá cheio de estresse, vem aqui pra praia, meu povo, se senta aqui nessa areia aqui mesmo, ó, fica contemplando, galera, aí, esse mazão aí, ó, fica depositando aí, ó, todas as suas, é, anfrição, todos os seus sonhos, tudo que você pensa na vida, das coisas boas e das coisas rinhas, galera, então, meio que você chega aqui, ó, e outra, não tem melhor, é, como é que se diz, aquelas pessoas que ouvem, ah, eu vou deixar meus, vou falar com a psicóloga, meu povo, você chega aqui, ó, não tem a psicóloga melhor, melhor, meu povo, do que isso aqui, ó, você chega aqui, ó, você fica refletindo, meu povo, nas coisas boas, nas coisas rinhas, o que é que você pode fazer pra evoluir na sua vida sentimental, sua vida espiritual, na sua vida, qualquer coisa que seja da sua vida, meu povo, tá vendo, isso aqui, ó, meu povo, você vai me dizer assim, ó, ô, Pedro, cadê os pessoal, pessoal, galera, os pessoal estão tudo em casa, meu povo, estão tudo nas suas casinhas, choveu muito, galera, e outra, ainda as pessoas têm aqueles mesmos pensamentos da turma mais antiga, e o que é, Pedro, tu se lembra, quando chovia, a gente dizia assim, ó, vou pra praia não, pra não pegar pano branco, pronto, meu povo, então, exatamente, é isso, eu me lembro, no tempo, de vovó, que vovó falava pra mim, tu vai fazer o que na praia, menino, tu vai pegar, é, penamonia, é, meu povo, minha avó falava pra mim, meu povo, tu vai pegar penamonia, na praia, na época de chuva, então, meu povo, é exatamente isso, meu povo, mas a praia tá assim, ó, tem quase ninguém não, galera, as pessoas estão tudo assim, camuflada dentro de casa, as pessoas estão tudo à vontade, meu povo, mas a praia de boa viagem é belíssima, galera, é belíssima, assim, meu povo, todas as capitais que tem praia, galera, geralmente, todas as capitais tem sua beleza, meu povo, tem sua beleza, e outra, vai falar, de outra, vai pra, vai, você vê em algum canal de YouTube, alguém fala mal da sua cidade, fala não, galera, sabe por que não fala, porque é aquela cidade, galera, é a cidade dele, meu povo, aquele ali, é onde ele se criou, onde ele nasceu, agora a turma tá trazendo o cavalo pra cá, né, velho, a turma tão trazendo o cavalo pra cá, ó, aí o cavalo vem pra cá, ó, faz a, as necessidades dele, ó, aí a pessoa vai, ele vai pegar um, um bronze aí, ó, aí pegar um bronze aí, ninguém sabe o que o cavalo comeu, aí chega aí, pega um bronze, o que vai pegar é tipo uma bactéria, né, meu povo, que a gente não sabe, geralmente esses cavalos da galera que vive solto aí, come um bocado de porcaria, lixo, um bocado de coisa mais. Assim, ó, pra quem gosta de tá numa praia sossegada assim, hoje tá o dia excelente, hoje tá o dia excelente, meu povo. Vamos sair daqui pra gente ir lá no, pra gente dar uma volta lá no, no calçadão, vamos dar uma volta lá no calçadão, será que chegou mais gente? Será? Será que chegou alguém mais, meu povo? Vamos lá dar uma volta, meu povo, vamos andar aqui, vamos desfrutar, meu povo, isso aqui, meu povo, vou falar uma coisa a vocês, vocês, graças a Deus, Deus deu oportunidade a cada um de vocês, galera. A cada um de vocês, vocês têm a oportunidade de andar pra todo tipo de canto. Vocês já pensou, meu povo, tem tantas pessoas que se encontram num hospital doidinho pra tá aqui, numa aula dessa agora, andando nesse exato momento. Muitas pessoas tão dizendo assim, ó, quando às vezes tô numa sala de um hospital, galera, assisto os vídeos, e diz assim, ó, meu Deus, eu queria estar exatamente onde esses caras tão aí, onde Pedro tá, me desse a oportunidade, e a gente aí, às vezes, tem saúde, tem duas pernas, galera, e a gente meio que, a gente não não aproveita, então, eu aproveito, galera, eu, eu aproveito com força, meu povo, tá é doido? Eu aproveito aqui com força, dá ali, Mago, beleza? Então, vai passar tudo no YouTube aí, viu? Vai passar tudo no YouTube. Então, tamo junto e misturado. Por conta do César, não. Oi? Por conta do César. Nós tamo junto, meu irmão, é nóis, meu irmão. Aqui é tudo periferia. Então, aí, meu povo, como eu digo a vocês, muitas pessoas, nesse exato momento, tão doidinho pra tá aqui, meu povo. Eita, danado, o cara se enterrou ali, eu vou ali. Eu vou ali só pra tirar uma foto daquele cara ali. Vou, ô, 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 minha amiga, tu olha aqui, minha amiga. Tu olha aqui, só vou tirar uma foto ali. Vê que onda, meu povo, eu ia me embora. Mas a gente pegou essa oportunidade aqui, ó, galera. Fica aí, Mago, fica aí. Caramba, ele tava, ele tava enterrado, meu irmão. Ele tava enterrado, galera. Na areia. Caramba. Aí ele foi-se embora e ia mostrar ele enterrado, meu povo. Então ia ficar pra outra oportunidade. Tu ia pedir, ia, meu povo. Ia ser uma coisa assim, tipo, engraçada, diferente. Ele se enterrou todinho ali na beira da praia. Eu queria mostrar ali pra vocês, mas... Dessa vez não deu, meu povo. Na próxima, será que dá? A praia assim, sem ninguém, é muito bizarro, né, não? É, quer aparecer no canal Coisa de Recife, hein? Olha, é porque... É, tu já assistiu? Assisto. Sério mesmo? É. Então falar com o meu público aqui, ó. Olha o meu público. Sem querer, ó. Eu, sem querer, eu ia descer ali que eu vi aquele rapaz tava ali. Que tava ali, soterrado ali na areia, brincando com a família dele. Aí eu tava dizendo aqui a ela que o passarão vai passar no canal. Ela disse que ia assistir, ó. Qual o canal, minha amiga? Diga aí. Canal Coisa de Recife. Sou eu, apresentador. Olha a bicicleta aí, ó. Ó a nossa bicicletinha aí, galera. Obrigado, minha amiga. Como é o nome da senhora? Que é o cara. Como? Que é o cara. Pronto, a senhora vai passar no vídeo lá, viu? Tá, querido. Muito obrigado, minha amiga. A praia pode estar sem ninguém, mas nós estamos aqui apresentando a praia pra nosso público, pro Brasil todo. A nossa praia é muito linda, né, não? Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Vamos embora, meu povo. Aí, meu povo, a gente vai... Agora, tela aí na frente, tá ali mais um pouco pra vocês verem. Tá vendo, meu povo? Sem querer, meu povo, assim, Dona Ilka tava ali super de boa ali, ó. Aí eu vi um cara ali, assuterrado. Aí eu vou lá mostrar pra vocês. Quando eu chego lá e se levantou, mas eu deixei a bicicleta com ela. Aí quando eu voltei, aí ela disse, tá fazendo vídeo pro YouTube? Aí eu digo, é, é. Aí eu disse, como é, ela disse, é, eu disse, é, como é, ela disse, é o canal Coisa de Recife, hein? Vê que coisa maravilha, ó. Sério, meu povo. Eu, eu ainda não tô me adaptando com isso, não, galera. Essa que é a verdade. Eu ainda não tô me adaptando com isso. Você vai me perguntar, como assim, Pedro? Como assim? Eu não tô, não, meu povo. Assim, bom dia, meu irmão. Assim, tipo, graças a Deus, galera. É, isso nada aqui, nada que a gente tá se passando aqui, graças a Deus. Nada disso ainda passou com minha cabeça, assim, de... Eu sei que a gente tá ganhando visibilidade, tá ganhando as coisas, mas tipo assim, meu povo. Eu nunca pensei que a gente ia tomar essa proporção que a gente tá tomando, galera. Essa aqui é a verdade, hein? Uma relevância e uma visibilidade, galera. Eu chego assim nos cantos, sem querer assim e tal, as pessoas dizem que o canal Coisa de Recife, às vezes não sabe, esquece que é o canal, aí muitos dizem que não é o canal Coisa de Recife, não. Muitas vezes a pessoa dizem que é o canal de Recife, mas sabe que é o canal Coisa de Recife, meu povo. Então, nós tem que ter muita, e tá muito alegre, meu povo, por tudo que tá acontecendo. E é, Pedro? E é, Pedro? Deixa eu virar mais aqui a câmera. E é, Pedro, a gente tem que ter muito orgulho, meu povo, de tudo que tá acontecendo na nossa vida. Então, desde já, galera, deixe um like, compartilhe, curta e se inscreva no canal Coisa de Recife. Tchau, meu povo, até a próxima. Sinal dos Deus nos permitiu. E a Praia de Boa Viagem tá assim, como vocês viram, tá sem ninguém, mano. Mas a gente tá aqui do mesmo jeito, por gente ou sem gente, a gente vai tá sempre mostrando um pedacinho do Brasil, que é o nosso chamado Recife pra vocês. Fui, cuida, meu povo, até a próxima.